E aí, constelação? Tá começando a nossa quinta da constelação. Ai, como eu amo esse quadro! Você também, né? Fala aí. Isso tudo só acontece porque você participa. Então tenha uma história capilar, uma situação que você queira compartilhar, aparecer também aqui no canal. Entre em contato comigo pelo WhatsApp da assessoria ou o e-mail que estão aparecendo aí na sua tela. Seguinte, meus amores, você é chapinha dependente? Olhem só, inventei uma nomenclatura, né? Chapinha dependente. Você tem vício em usar chapinha ou já teve? Não consegue ficar sem? Eu já fui assim. Quem conhece a minha história sabe que foi principalmente com chapinha que eu arregacei meu cabelo há anos atrás. É, tem um vídeo aqui no canal em que eu explico detalhadamente o meu corte térmico. Se você ainda não assistiu, clica nesse cardzinho pra você assistir depois. Fiquei traumatizada! E a grande vilã do crescimento capilar e das pontas cheias ataca novamente. Gente, dessa vez atacou a nossa inscrita de hoje, Raquel Oliveira. Dá só uma olhadinha nesse spoiler do comprimento do cabelo da Raquel extremamente ralo. As pontas muito quebradas, danificadas por conta de muita chapinha. Mas olha só como é que tá o cabelo dela hoje. Uau, né? Se eu fosse você, eu não perdia não. Vem acompanhar esse caso comigo pra você saber como é que as coisas aconteceram, como é que ela chegou no cabelo atual. Esse é aquele vídeo que faz a gente enxergar uma luz no fim do túnel, se de repente tá acontecendo com você ou se não tá. Mas pra você repensar as suas atitudes diárias, pra você não estragar o seu cabelo. Chama no like, amores da estrela! Eu vou até fazer aqui, ó. Teve um dia que eu sambei. Hoje eu vou fazer uma coreografia contemporânea, bem expressionista. Enquanto eu vou te enrolando, você vai deixando o seu like. Fala aí, se eu não mereço. Com toda essa performance. Inscreva-se já e ative todas as notificações pra você saber por primeiro quando a estrela postar vídeo novo. Novidade em estrelando acessórios, meus amores. A nova coleção já está liberada no site. Vocês vão amar. Só tem algumas pecinhas ontem lá no meu Instagram, inclusive, pra vocês verem. Gente, os brincos estão ainda mais fofos, delicados, compactos, mais leves e ainda mais baratos, porque a gente gosta disso, né? Vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado pra você arrasar em estrelando acessórios. Oi, oi, meus amores. Eu sou a Estrela e essa é a quinta da constelação do seu Estrelando. Quem vai estrelar a nossa quinta de hoje, então, é a nossa inscrita Raquel. Ela que é de Três Pontas, sul de Minas. Um grande beijo estrelado a todos os mineiros da constelação. O cabelo natural da Raquel é bem pretinho, cacheado e são cachos bem fechadinhos. Então, tem bastante fator encolhimento. Ela acha bonita a curvatura natural, sim, mas sempre teve o sonho de ter um cabelo longo. E com ele assim, ela não conseguia ver comprimento. Mesmo sendo grande, quando molhado ela via, né? Ele na altura da cintura e quando secava, encolhia e ia parar na altura dos seios. Essa é uma foto de quando a Raquel tinha mais ou menos seus 14 aninhos. Ela vem de uma família humilde e com muitos irmãos. Ela tem oito irmãos, então, contando com ela, nove. Sendo sete mulheres e dois homens. Quando se tem irmãos mais velhos, primos, primas, tem aqueles que a gente admira mais, né? Que a gente quer ser quando crescer. E quando as irmãs da Raquel foram ficando mocinhas, começaram a trabalhar, já faziam alisamento químico. Então, ela sonhava com o cabelo liso, como os das irmãs. Fora que ela já ouvia muitas piadinhas na escola de Ah, cabelo de miojo. Cabelo de miojo é o clássico, não é? Fala aí, cacheados e cacheadas. Não é uma piadinha clássica que você... Ah, não é. Então, de aniversário de 15 anos, que é um marco importante na nossa vida, né? Ela ganhou de presente a sua primeira progressiva. O pai a levou aí num salão pra estar fazendo o procedimento. E olhem só, fez o tão sonho de alisamento nesse momento progressivo, conformal de arder os olhos, o nariz, sabe? Mas no início, quem é que liga, né? O importante é estar lisa, depois que vem as consequências aí terríveis, principalmente a saúde, né? Falando de progressiva com formol. Mas aí, ela conseguiu o cabelo longo e liso que ela tanto queria. Até então, tava tudo certo, né? Ela tava feliz da vida, olhem só. Nessa época, o cabelo chegou a ficar na altura da cintura. Nessa foto, a gente não consegue ver muito, porque ela tava com um corte repicado, né? Então, essa era a parte que tava bem jogada pra frente. E é um corte que não valorizava também o cabelo dela, porque ela tem, naturalmente, fios mais finos. Então, acabava ficando com a aparência de cabelo mais ralo. E por conta desse brilho momentâneo que fica aí no cabelo, por conta do produto dessa progressiva, você até se encanta, né? Num primeiro momento. Aí, mais ou menos, em 2010. Então, ela nem sabia, na época, que não era só estar fazendo a progressiva, que ela precisava adotar aí cuidar dos capilares. Nessa época, ela nem sabia da existência de máscara pra hidratação, até por conta de questões financeiras também. Então, ela só lavava o cabelo uma vez por semana e usava shampoo e condicionador apenas. Lembrando que é preciso estar mantendo uma boa higiene no couro cabeludo, porque a oleosidade em excesso faz mal, cai cabelo. Agora, eu quero conversar aqui com as alisadas e alisados deste canal. Eu falando enquanto uma pessoa que alisou os cabelos por 8 anos. O que que começa a incomodar a gente primeiro? Não é aqui a parte da frente, né? As laterais, frontais, a nuca. Essa parte de trás aqui também são as primeiras a encarocolar, não é? As primeiras que você vê, hum, a progressiva tá precisando de manutenção. Mas como não dá pra ficar fazendo uma progressiva atrás da outra, né? Precisa dar um time aí, e até mesmo por questões financeiras, o que que a gente faz? Dá-lhe chapinha. Então, uma das irmãs da Rachel, que eu já sou amicíssima, vou chamar de Rachel, comprou uma chapinha. É aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Aí que eu caio... Ó! Aí que eu sei das consequências, as minhas mãos estão evoluindo. Essa aqui que é a abençoada, meus amores. Olhem a abençoada da chapinha, que ela começa a usar todos os dias para ir à escola, tá? Proteção térmica, nunca nem viu. Em 2011, ela engravidou, casou, e até 2015, ela seguiu com esses mesmos hábitos, de só passar essa chapinha aí, sem proteção térmica e sem nenhum cuidado. Foi uma fase, na verdade, que ela não tinha nenhum cuidado, nem com o cabelo, nem com as outras partes da vida dela. Ela acabou dedicando sua vida totalmente ao filho, casamento, não tinha vida social. E aí, olha como é que tava o cabelo dela, meus amores. Então, aqui as pontas todas ralas, de corte térmico, né? Excesso de chapinha, de tanto passar chapinha. E detalhe, essa é uma foto de quando ela já tinha cortado um pouco do cabelo. Porque aí ela começou, em 2015, a fazer faculdade, então foi tendo uma vida social, fez algumas amizades, e numa dessas, uma dessas colegas chegou pra ela e falou assim, Raquel, acho que você precisa cortar um pouco esse cabelo. Olha só, a opinião da amiga foi importante nesse momento. A gente precisa saber diferenciar, né? Porque às vezes é inveja, e às vezes não é, às vezes é um toque. Ela meio que acendeu, assim, uma luzinha, chegou na casa dela, foi olhar o cabelo. Ela me disse, estrela, eu sabia que o meu cabelo estava feio. Mas, assim, no fundo, eu não queria acreditar. Quando ela me disse isso, eu cheguei em casa e olhei, o cabelo estava horrível. Ela disse, acredite, ele estava três vezes pior do que nessa foto. Porque aí, então, ela tinha dado uma paradinha nas pontas. E quando ela cortou o cabelo, ela até guardou as pontas do cabelo. Olhem essa mecha aí, gente. Isso era tudo que tinha nas pontas. Pensem, ela juntou aí todos os fios. Parece uma mecha só, né? Parece uma mechinha aqui de cabelo. Mas era tudo que ela tinha. Nesse momento, ela começa a se interessar por cuidados capilares. Descobre a existência de um cronograma capilar. Mesmo que a situação financeira dela já havia melhorado há um tempo, ainda assim, ela não se importava em cuidar dos cabelos. Então, aí, nesse momento, pelo menos, ela começa a comprar algumas máscaras da Scala. Ela começa a fazer receitinhas caseiras. Essas receitinhas, meus amores, é que a gente precisa tomar cuidado. Principalmente com coisa que é para comer, né? Com produto alimentício. Porque não foi feito para colocar no cabelo. Então, na maioria, ele não tem poder de tratar o seu cabelo. Ele não tem o poder de penetrar na sua fibra capilar. Quando você compra um produto específico para cabelo, ele tem tecnologia de micropartículas para que esse tratamento, de fato, aconteça. Penetre na sua fibra capilar. Você fazer uma mistura com óleos, óleo de oliva, com babosa, tudo bem. Agora, na maioria dessas outras coisas aí, coisas de comer, na maioria das vezes, o resultado é mais sensorial. Ao toque, ao visual, mas que não está tratando o seu cabelo de verdade. E o Scala para um cabelo estragado, um cabelo bem danificado, também não é o ideal aí como máscara principal, né? De tratamento. Por quê? Apesar dela conter alguns ativos, ela não é tão tecnológica, né? Porque quanto mais tecnológico o produto, mais caro ele fica. Então, ele tem alguns ativos, mas não tem tanta concentração desses ativos para agir no seu cabelo. Não significa que você não possa usá-la como uma máscara de manutenção para você fazer o seu pré-pull. E aí, com os cortes e dando pelo menos um fôlego para o cabelo, né? Um fôlego a mais. Olha, em 2016, ela estava vendo uma melhora significativa aí nos fios. Apesar de ainda estarem bem ralos, né? Ela continuava passando chapinha e sem proteção térmica, chapinha com frequência. Aí, chegamos naquele momento que ele pode demorar um pouco, mas ele sempre chega. Será que você sabe do que eu estou falando? Olha o que está aparecendo aí! Que eu não quero nem ver, que eu tenho até medo de olhar! Olha só quem que está aí! O danado do bichinho do louro! Gente, eu tenho medo desse bichinho do louro! Por quê? A Raquel não sabe explicar. Ela disse, Estrela, eu não sei o que aconteceu. Que surto foi esse? Que eu ainda não tinha nem recuperado o cabelo e quis fazer luzes. Queria ficar louro aí, queria dar uma iluminada nos fios. Eu já sei o que aconteceu, Raquel. O bichinho do louro, ele é danado. E ela foi clarear o cabelo. Olha o resultado! Quebrou tudo, amores. Quebrou tudo o comprimento. Ela foi na mesma cabeleireira que fazia a progressiva para ela, tá? Que, inclusive, ela fazia a progressiva uma vez ao ano apenas. A cabeleireira nem testou, nem perguntou nada. Não falou nada. Só foi e fez as luzes. E veio o corte químico também, né? Então, assim, o pouco que ela havia recuperado, que estava melhor aí, quando ela começou a mudar os hábitos, mudar aí o pensamento, quebrou tudo novamente. O fio estava fraco, não dava para passar por uma descoloração. Químicas incompatíveis também. Então, aí ela começa a fazer o banho de petróleo, né? Quando mistura o tonalizante com a máscara de hidratação. Ela misturou um tonalizante escuro próximo ao tom natural do cabelo dela para voltar aos cabelos escuros. Então, olhem só que período aí trágico da história dela que ela poderia ter evitado, né? Mas serviu de aprendizado. Inclusive, nesse momento, voltou a estar casera? Voltou. Mas aí a história dela avança. Por quê? Ela caiu na realidade. Com o cabelo extremamente fragilizado, não dava para passar chapinha todos os dias com aquela frequência, senão ia terminar de desbagaçar tudo. Então, ela passa a usar o cabelo mais preso, porque ela não se sentia bonita sem pranchar os cabelos. Vejam que com a chapinha você tem essa sensação aí de pontas hidratadas, de pontas certinhas, pontas tratadas momentaneamente. Mas depois as consequências são péssimas. As pontas duplas, o cabelo quebrado. Nesse momento aí, ela passa a fazer uma vez por mês chapinha apenas. Estamos em 2017, tá? Então, depois desse corte químico aí, ela também troca de cabeleireira e troca a progressiva. Ela passa a fazer um selante orgânico agora. Aí, ela também entende a necessidade de investir em produtos melhores. Um produto mais tecnológico, gente. Quando a gente fala em investir em produtos melhores, não necessariamente você precisa aí estar comprando sempre que Erastase, L'Oreal. A gente precisa aprender também a olhar os rótulos dos produtos, né? Ver a composição, ver os ativos. Mas ela passou a fazer, então, tratamentos mais profundos. Deixou a receita caseira de lado. Compreendeu melhor o cronograma capilar. Nesse período, ela seguia a tabelinha, então, de hidratação, nutrição, inclusive com a humectação, né? Óleos vegetais, reconstrução também. E vejam bem, o cabelo começou a agir, então, não é? As pontas ainda bem danificadas, né? Ela continuava a usar a chapinha. Agora, com proteção térmica, tá? E ela viu que ele melhorou um pouco? Voltou a fazer chapinha uma vez por semana. Mas, assim, já foi um grande passo na vida dela, tá, gente? Pra quem não conseguia ficar aí um dia sem passar chapinha, uma semana, aí, olha, foi um grande avanço. Então, a gente tem que aprender também a comemorar as nossas conquistas, mesmo que elas pareçam pequenas. E isso foi refletindo no cabelo dela, sim, viu, amores? Olhem aí o danado crescendo. E ela não considera ter uma boa fase de crescimento. Ela não considera que o cabelo dela cresça rápido, não. Mas aí, olha como ele foi desenvolvendo, gente. Ainda com as pontas mais finas, claro, mas já um outro cabelo, não é? Por algumas mudanças que ela fez, né? Por cuidar mais e agredir menos. Ela tonalizava aí o cabelo também nessa época. 2019. Olhem como já tava esse cabelo, meus amores. E deu um up pra ela, então. Quando ela viu que o cabelo tava respondendo aos tratamentos, Ela começou a ver os cuidados capilares, então, como algo terapêutico. Sabe aquele momento seu? Aquele momento de cuidar de si, de relaxar. Gente, eu também adoro, adoro cuidar do meu cabelo. Adoro passar uma máscara lá, uma máscara nova. Adoro tratar. E aí, como ela já tava cuidando, então, há um tempo, ela também já estava entendendo melhor as necessidades do fio. Ela para de seguir tabelinha pronta de cronograma capilar. Passa a fazer aí de acordo com o que o fio dela estava necessitando. E assim ele vai respondendo melhor aos tratamentos. Progressiva, ela passa a fazer duas vezes ao ano. Então, a cada seis meses ela retoca. Parou de tonalizar o cabelo também. Então, passou por essa transiçãozinha de cor aí. Foi um pouco mais tranquilo pra ela, por conta de ter o cabelo escuro, né? Ter o cabelo dela bem pretinho mesmo. Para de usar chapinha com frequência aí. volta a espaçar o tempo de uso da chapinha. E deu tempo ao tempo. Preparados pra ver o que se tornou esse cabelo depois de muita luta e determinação? Olhem isso, constelação! Não, peraí, gente. Dá pra imaginar? Olha isso! A quantidade de cabelo dessa mulher. Gente, eu fiquei doida quando eu vi essa foto dela. Eu falei, ah, não. Mulher! Dá pra imaginar, gente, com o mesmo cabelo? Sério. Olha como, às vezes, você se subestima, viu? Você subestima, pode achar que seu cabelo não é capaz? Gente, vai dar certo sim. Olhem isso que cabelo enorme, cheio, lindo! Aí, pra deixar as pontinhas ainda mais certas, né? Mais volumosas, ela cortou um pouco. Ela mesma que corta o cabelo depois aí de ter atingido o objetivo dela. Ela corta a cada quatro meses, mais ou menos, só que ela tira bem as pontinhas nesse corte levemente em U. E esse é o atual cabelo dela. Maravilhoso! Lindo demais! Parabéns, Raquel! De verdade! Por isso que eu digo, gente, nunca desista do seu objetivo capilar. Se alguém falar pra você que não vai conseguir, se alguém tentar te desanimar, lembra desse vídeo aqui. Ela também faz pré-shampoo, toma vitamina capilar, toma muita água, tem uma alimentação mais saudável, balanceada. Ela gosta muito de praticar atividade física. Isso também faz muita diferença, viu, amores? A gente se cuidar de dentro pra fora. Olhem de frente esse cabelo! Olhem que mulher! Muito poderosa, realizada com o cabelão, né? E a chapinha estrela, ela parou? Não! Mas agora ela só faz quando tem um evento especial, quando ela tem algo bem importante no trabalho e tá tudo bem, é isso mesmo! Ah, e vocês sabem qual é a chapinha que ela usa atualmente? Eu vou contar esse segredo pra vocês, hein? A mesma de antes! A mesma que destruiu o cabelo dela! Olhem aí! Essa foto é atual! Essa chapinha já estragou uma vez, ela comprou novamente, da mesma marca, do mesmo modelo. Então a chapinha pode sim ser a nossa inimiga! Mas se a gente deixar, o mau uso é que torna a chapinha uma vilã, mas ela pode sim ser a nossa aliada! Quando a raiz dela tá bem grande e ela não quer ficar pranchando pra ir trabalhar, ela faz assim esses penteados bem finos e estilosos, que é com certeza uma saída! Você tá diferenciando aí no visual também, estar usando acessórios... Amores, não é fácil largar a chapinha, eu falo isso por experiência própria! Eu só fui aprender quando eu arregacei todo o cabelo, né? Quando eu parei de fazer chapinha e comecei a fazer alisamento químico. Aí eu não fiz mais chapinha, eu não faço mais chapinha, sempre quando vocês me veem assim de cabelo liso, é porque ele tá escovado, mas eu não uso chapinha, tanto que ele até fica um pouco mais volumoso, né? Eu sou do time volumão, eu gosto de volumão. Se você gosta do cabelo mais alinhado, mais certinho, dá pra fazer com escova também. No começo pode não dar muito certo, mas você vai pegando o jeito. Lembrando de nunca usar fonte de calor sem proteção térmica, tá? E o que você pode fazer também é você tá fazendo uma escova aí, depois pra finalizar em algumas partes estratégicas e específicas você prancha, pra você não tá pranchando seu cabelo todo, não tá pranchando as pontas do cabelo. Lembrando que tudo deve ser usado com moderação. Evite exagero, seja de secador, seja de chapinha. Raquel, sua linda, muito obrigada por ter me permitido contar essa sua experiência incrível que exemplifica a história de muita gente, viu? E agora também vai ajudar muita gente com o seu exemplo, com essas dicas e também servindo como inspiração. Sua história é maravilhosa, assim como você e o seu cabelo incrível. Hoje você tá realizada com seu cabelão e sinta orgulho dele mesmo porque você merece. Parabéns por sua dedicação e muito obrigada mais uma vez. Raquel aqui pro Estrelando. E essa foi a nossa quinta da constelação de hoje, meus amores. Aquele vídeo que a gente se identifica muito, não é? Não esquece de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar todas as notificações. Compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo, aquela sua amiga que passa muita chapinha. Bora estender o nosso papo lá pras redes sociais. Te espero, hein? Instagram, TikTok. Muita dica, muito babado exclusivo, muita interação. Vou te esperar no meu próximo vídeo, hein? Acompanha aí as novidades do Estrelando. Muitos beijos e frelados no seu coração. Fica com Deus e até a próxima, meus amores. Tchau, tchau.